Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Que tal nós usarmos o programa de hoje para responder algumas dúvidas que vocês nos perguntam? Entre outras perguntas, hoje nós vamos responder sobre as criaturas aladas dos Nazgûl e também sobre a capacidade de mudar de forma dos Maiar. Legendas por TIAGO ANDERSON Nós já temos uma playlist própria aqui no TT só com esses tira-dúvidas. O problema é que faz muuuito tempo que nós não fazemos vídeos assim. Na verdade, até hoje nós só fizemos dois vídeos de tira-dúvidas e foi lá no comecinho do canal. Por isso, está na hora de dar mais atenção a esse formato. Mas antes de começar, já curta o vídeo, dá aquele like aqui embaixo. Quem está chegando agora já se inscreve no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e também ative as notificações clicando aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao canal aqui no YouTube. Como eu já falei antes, nós não fazemos discriminação de perguntas. Vamos trabalhar desde as dúvidas mais simples até aquelas consideradas mais complexas. Afinal de contas, o público do nosso canal é bem variado. Nós temos desde leitores iniciantes, pessoas que nunca leram os livros, só assistirão aos filmes, e também já aquele pessoal que está mais avançado. Então, qualquer dúvida pode ser também o questionamento de outras pessoas. Muitas dessas perguntas já foram respondidas individualmente aqui nos comentários do YouTube. Mas, como eu falei, outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas e os mesmos questionamentos. Por isso, é bom abrirmos as respostas aqui para todo mundo. Eu vou tentar reunir aqui perguntas mais ou menos conexas em relação aos assuntos. E na descrição do vídeo eu vou colocar quais temas cada tira-dúvidas vai tratar. Faremos mais ou menos como um bate-papo, assim, meio informal, sem aquela rigidez toda que nós temos aqui nos TTs comuns. A primeira pergunta, então, é do Walter Targaryen. Vocês poderiam falar sobre as criaturas aladas dos Nazgul e teriam elas parentesco com os dragões? Obrigado aí ao Walter pela pergunta. E, na verdade, esse é um questionamento muito comum. Eu acho que a melhor forma de respondê-lo é com citações do próprio Tolkien. A Grande Sombra desceu como uma nuvem. E, para a surpresa de todos, era uma criatura alada. Se era um pássaro, então era maior que todos os outros pássaros. E era nu, sem penas ou plumas. E suas enormes asas eram como membranas de couro entre dedos de garras. E seu corpo fedia. Talvez fosse uma criatura de um mundo mais antigo, cuja espécie, sobrevivendo em montanhas esquecidas e frias sob a lua, perdurara além de seus dias, e em ninhos hediondos criara esta última criatura extemporânea, voltada para o mal. E o Senhor do Escuro a acolhera, alimentando-a com carnes nojentas até que crescesse além da medida de todos os seres voadores. Depois, deu-a de presente a seu servidor, para que fosse sua montaria. A criatura veio descendo, descendo, e então, fechando as membranas que lhe cobriam os dedos, soltou um grito crocitante e pousou sobre o corpo de Snaumana, enterrando nele as garras e abaixando o pescoço longo e nu. Na criatura estava montado um vulto, coberto com um manto negro, enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre coroa e capa não havia nada para se ver, exceto apenas o brilho de um olhar mortal, o Senhor dos Nazgul. Assim, elas eram criaturas provavelmente bem antigas e primitivas que tinham sido alimentadas pela própria mão do Senhor do Escuro. Em momento algum, o narrador do livro cogita que possa ser alguma espécie de dragão. Pterodáctilo, sim e não. Não pretendi que a montaria do Rei Bruxo fosse o que agora é chamado de Pterodáctilo, e frequentemente é desenhado, particularmente com menos evidências obscuras do que se encontra por trás de muitos monstros da nova e fascinante mitologia semi-científica do pré-histórico. Mas, obviamente, é Pterodáctilica e deve muito à nova mitologia, e sua descrição fornece até mesmo uma espécie de maneira na qual ela poderia ser uma última sobrevivente de eras geológicas mais antigas. A próxima pergunta, infelizmente eu acabei perdendo o print, mas a pessoa queria saber se finalmente o The History of Middle-earth vai ser lançado aqui no Brasil, já que nós temos uma nova editora trabalhando com os livros de Tolkien. Como nós falamos lá no TT especial sobre a editora HarperCollins Brasil, e também nós repetimos lá no TT nº 224, essa foi uma das primeiras promessas feitas pela nova editora aqui no Brasil. Eles pretendem lançar ao longo dos próximos anos a série completa do The History of Middle-earth, ou A História da Terra-média. Ainda não há previsão de quando e nem quem irá traduzir esses livros, mas provavelmente eles vão começar a lançar depois que terminarem de lançar aqueles livros que nós já conhecemos. E também é possível que sejam vários tradutores, pois são muitos livros e alguns deles são bastante densos. Para saber mais sobre o History, vejam lá o TT nº 25. E para conhecer as versões em 3 volumes ou em 12, confiram lá o TT nº 204. A próxima pergunta aí é do Alucard Cans. Lembrei, ao mencionar o Radagast, de um personagem, o Hobbit, cujo nome não lembro, mas ele se transformava num urso, tipo um Werebear. Se esse tio pode, por que não o Radagast, que é um mago que mostra ter muita ligação com os animais, e os magos eram Maier, não eram? E aí, amigos? Um dia vai ter um Tolkien Talk sobre a série do Shadow of Mordor, hein? E é em novembro que sai Beren e Lúthien no Brasil? Obrigado aí ao Alucard Cans pela pergunta. Respondendo primeiro, então, ao mais fácil. O livro Beren e Lúthien está previsto para ser lançado aqui no Brasil no finalzinho do ano, com a tradução de Ronald Kirmse. E o Ronald está fazendo um trabalho espetacular, especialmente na parte dos poemas. Esse livro vai ficar demais! Sobre Radagast, existe uma pequena citação que fala sobre ele ser capaz de mexer com as formas. E essa mensagem me trouxe esperança, pois Saruman, o Branco, é o maior de minha ordem. Radagast, claro, é um mago valoroso, um mestre das formas e das mudanças de cores. Tem muito conhecimento das ervas e dos animais, e os pássaros em especial são seus amigos. Mas Saruman vem estudando há muito tempo as artes do inimigo, e desse modo conseguimos muitas vezes antecipar-nos. Foi pelos métodos de Saruman que expulsamos o inimigo de Dol Guldur. Podia ser que ele tivesse descoberto armas para rechaçar os nove. Percebam então que Gandalf fala que Radagast é um mestre das formas e das mudanças de cores. Se ele ressalta que Radagast era um mestre nessas coisas, então isso significa que nem todos aqueles de mesma ordem tinham essa habilidade, correto? Agora eu quero aproveitar para emendar com outra pergunta que tem a ver com esse tema. A pergunta do Leonardo Souza Ubatuba. Sobre Radagast ser mestre das formas, ele não poderia ser mestre em criar formas como Gandalf, que fez cavalos na forma de água com Elrond para derrubar os Cavaleiros Negros na Sociedade do Anel? Obrigado aí ao Leonardo pela pergunta. Como o Cesar falou na resposta a essa pergunta lá nos comentários do YouTube, nós aqui do TT acreditamos que nessa passagem, quando ele fala em mestre das formas, é realmente no sentido de transformação. E agora eu quero ligar a mais uma pergunta que tem a ver com o que nós estamos falando. Pergunta aí do Lucas Ribeiro. Existem metamorfos em O Senhor dos Anéis? Sauron é um metamorfo? Os vampiros são metamorfos? Confuso. Obrigado aí ao Lucas pela pergunta. Como Cesar bem demonstrou lá nos TTs dos lobisomens e dos vampiros, tudo indica que eles não eram transmorfos. Ou seja, os lobisomens não variavam entre a forma de lobo e a forma de homem. E os vampiros não alteravam entre a forma de morcego e de homem. Agora, nós temos alguns casos específicos. Sauron podia sim mudar a sua forma. Tanto é que ele alterou umas três ou quatro vezes durante a luta contra Huan. Porém, Sauron era o Maia e o mais poderoso dos servos de Morgoth. É natural então que no seu auge ele pudesse fazer isso. Como nós já vimos aqui no TT, em eras posteriores ele estava muito mais enfraquecido e por isso ele só conseguiu reconstruir seu corpo na forma de um homem alto, cruel e terrível. Para entender melhor sobre a forma física de Sauron, confiram o amplo estudo que nós fizemos lá nos TTs nº 31 e 34. Para encerrar o vídeo de hoje com uma boa curiosidade, vamos então para a seguinte pergunta. Do Jonathan Rocha, é verdade que originalmente a ideia do Tolkien era usar máquinas de guerra parecidas com dragões que os orques operavam por dentro em A Queda de Gondolin? Obrigado aí ao Jonathan pela participação. Isso que ele perguntou é verdade. Tolkien chegou a colocar na primeira versão de A Queda de Gondolin, sobre a qual nós comentamos lá no TT nº 227, dragões metálicos que transportavam tropas de orques em seu interior. Esses dragões participaram da invasão à cidade oculta de Turgon. Além desses dragões que eram como tanques, haviam aqueles dragões reptilianos que nós já conhecemos. Falando em tanques, é possível que a ideia de Tolkien tenha surgido da própria experiência dele na Primeira Guerra Mundial. Estava tudo ainda muito vivo na mente dele, todas aquelas máquinas de guerra, gente morrendo, aqueles exércitos. Mas esses dragões mecânicos foram descartados e não sobreviveram às alterações posteriores do Legendário de Tolkien. Então é isso, pessoal. Como eu falei, é muito bom responder esses questionamentos, pois assim mais pessoas têm acesso às respostas. Eu estou querendo aproveitar as próximas semanas para fazer mais vídeos assim. O que é que vocês acham? Eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou à nossa família de padrinhos foram os nossos amigos Celso Luiz Monteiro e o André Oliveira. E muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se esqueceu de curtir, dá aquela curtida aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no botão vermelho e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. É só clicar no sininho que tem aqui no YouTube. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!